Fala galera, eu sou o Brunotts, o PKXD atualizou e chegou o novo pacote gótico, aquele que tem a vandinha, você lembra? Bora dar uma olhada nesse vídeo e conferir esses novos adereços, esses novos itens e outfits? Mas primeiro, deixe seu like, se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa maluco! Muito bem galera, vou colocar aqui o visual para vocês darem uma olhada, então, opa, eu acho que eu vou aqui dentro da minha casa, muito bem, olha só que legal pessoal, olha essa roupa mano, olha isso, deixa eu tirar a capa, porque dá para vocês verem melhor os detalhes, né? Acho que fica melhor para vocês verem, olha só, roupinha aí toda completinha aí, não tem luva, certo? Vamos colocar agora para vocês verem o pet, porque vem também essa tierazinha na cabeça, ó, essa roupinha e agora vamos pôr o nosso pet, o gato gótico, vamos nessa! Bom galera, aqui está o gato gótico, vamos ver se ele faz algum efeito, ele não faz efeito, apenas pula, a gente vai fazer a evolução desse pet lá no outro canal, vou mostrar para vocês como é que é o estágio dele final, para vocês darem uma olhada, mas até o momento ele não tem nenhum efeito, mano, como será o resultado final desse gato gótico? Bom, agora vocês estão vendo aí tudo, eu vou entrar na conta do Agente XD, minha conta secundária, para a gente ver o valor desse pacote, então vindo aqui na conta do Agente XD, a gente tem o preço do pacote gótico, que vem o pet, essa tiara e a vestimenta de cima, então custa R$27,90, dinheiro da vida real! Bom, o pet vai vir com o outfit, né galera, esse cabelo que vocês estão vendo, já tem dentro do PKXD esse tom de pele branco e a carinha também, então não é do pacote, o que vem são apenas esses três itens aí, tranquilo? Lembrando que o PKXD, a gente tem aqui que a parte do ícone do telefone do PKXD Builder, ou melhor, é do PKXD Builder, é isso mesmo, ele mudou, então ele tem uma espécie de um controlezinho, será que chegaram itens também diferentes? Porque, a gente deve verificar, os ícones aqui, os emojis são os mesmos, o jogo atualizou, a ilha da diversão, eu dei um pulinho e vi basicamente a mesma coisa também, a gente vai ter que dar uma olhada geral aí, no decorrer, e ver se tem mais novidades, é uma atualização que realmente pegou todo mundo aí de surpresa. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho, até a próxima e tchau!